Mais uma de minha autoria Eu vi no seu olhar A arte de amar Tentei que conquistar E você nem despreza Fica maluquinho Pensando sozinho nesse seu carinho Eu ando de um lado pro outro Eu não quero esquecer seu rostinho Se há distância, coração balança Sinal de esperança E tem nem meus braços Não sei o que faço pra ter você aqui Quero te beijar Quero te abraçar Ter você aqui Bem perto de mim O amor nascer Com toda a emoção Pra fortalecer Nossa união Quero te beijar Quero te abraçar E você aqui Bem perto de mim Samba Mestiz Grupo Samba Mestiz Grupo Samba Mestiz Natal Juliana Viola Meu violão 2 Hoje eu tô bem Garantido Eu ouvi no seu olhar A arte de amar Eu tentei de conquistar E você nem despreza Fico maluquinho Pensando sozinho Nesse seu carinho Eu ando de um lado pro outro Eu não quero esquecer seu rostinho Se a distância Coração balança É sinal de esperança E tem nem meus braços Não sei o que faço Pra ter você aqui Quero te beijar Quero te abraçar E você aqui Com toda emoção Pelo amor nascer Com toda emoção Pra fortalecer Nossa união Quero te beijar Quero te abraçar E você aqui Com toda emoção Pra fortalecer Com toda emoção Pra fortalecer Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar E você aqui Vim perto de mim Com o amor nascer Com toda emoção Com toda emoção Pra fortalecer Nossa união Com toda emoção Julián, meu amigo da viola Eu vi no senhor Mais uma música autoral Essa eu tive o prazer de compor em 2003 Nosso União